Vamos lá, dúvidas comuns. Água com limão, primeiro de jejum. A água tem que ser morna? Na verdade não tem nada que ser isso ou aquilo. O que não deveria ser gelada. Porque a ideia é que essa hidratação, para ser mais adequada nesse de jejum, é que a água seja próxima a uma temperatura ambiente. Entender que você quer uma hidratação melhor, a água gelada não é o ideal. Então, desde a água ambiente, ou se a água estiver gelada, se quiser aquecer, para fazer seu jejum com água e limão. E a tarde da tapioca? Bom, tapioca é sem glúten. Pô, que legal! Calma lá. Tapioca é farinha branca refinada na chá passada. É um dos carboidratos de mais alto índice glicêmico, meu amigo. Então é o seguinte, aquele que treina, já sabe usar. Agora, você que não treina e só está atrás de substituição, largou o pãozinho para fazer 3, 4 lanchinhos de tapioca por dia, dançou. É possível que engorde mais ainda. Então, esse carboidrato de altíssimo índice glicêmico, de verdade, se há um momento adequado, que ele podia comer, ser comido até de forma isolada, o melhor momento de uma tapioca, se for para alguém que tem um estilo de vida saudável e treina, é no pós-treino. É pós alguma atividade física, aproveitando carona, nesse pico insulínico causado por uma alimentação natural, provocando essa insulina, um hormônio anabólico para um ganho de massa. A insulina pode estimular o emitor, aquele que também é estimulado pelo esforço físico. Lembra que eu já falei? O emitor é uma molécula que sinaliza o crescimento do DNA, crescimento muscular. Agora, ai doutor, eu como antes do treino. Pelo amor de Deus, comece a me mandar um montão de mensagens. Está tudo bem, principalmente se você ainda come com ovos ou com uma proteína, para baixar um pouco isso. Não estou dizendo que é proibido comer momento algum. Eu só disse que deve ser comido de forma moderada, uma vez ao dia, e o melhor momento é o pós-treino, o cabotá, tapioca não é santo alimento, tapioca não é mágico, tapioca não é fit, não é nada disso, tapioca. E ainda tem tapioca que a gente come, tem gente que come tapioca ruim pra caramba.